Olá cursistas, esse é um momento muito especial na vida de vocês e que eu não poderia me eximir em participar. Como eu não posso estar presente em nossos 10 polos avançados, foi possível estar presente assim, em vídeo. Peço sua licença para participar desse momento em que todo o esforço é coroado com a tão sonhada formatura do curso técnico em agronegócio. O profissional do agronegócio é aquele capaz de gerenciar o negócio agrícola e está apto a atuar junto a instituições públicas e privadas ligadas ao setor. Ou mesmo empreender um negócio próprio. As diversas disciplinas do curso tiveram esse objetivo, prepará-los para o mundo do trabalho que carece de iniciativas positivas, de ética e profissionalismo. Essa formação ampla e ao mesmo tempo tão peculiar só foi possível graças a essa competente equipe, composta por profissionais pacientes e amorosos, que muitas vezes foram pai, mãe, amigo de vocês. A todos os professores formadores, presenciais e à distância e coordenadores, meu muito obrigada. Foi uma honra trabalhar com vocês. Foi com muito carinho que toda a equipe trabalhou esses dois anos para fazer o melhor. Muitas vezes, mais que o possível, para que vocês pudessem receber esse diploma, o título de técnico em agronegócio. Entretanto, todo esse esforço não valeria a pena se não fosse por vocês. Nossos dedicados e queridos alunos, que abdicaram de momentos de lazer, se privaram da companhia de familiares e amigos para se dedicarem às atividades do curso, saindo de suas casas para os polos semanalmente. Enfim, realizando todas as atividades, que não foram poucas, com tanta dedicação, meus sinceros parabéns pela conquista. Que Deus lhes proteja nessa nova caminhada que se inicia hoje. E que tenhamos a oportunidade de nos encontrar em outros cursos, construindo novos caminhos. Abraço fraterno a todos.